A enxada Com febre alta Os velhos é da hora Limpa a roça no sítio Da chapada Treme e cai De repente não vê nada Tudo é escuro no campo Terra fora Tanto tempo serviu Mas Zé agora Tem a cabeça branca E fatigada Morre o sol, vem a noite E ao pé da enxada De mão no peito aflito Reza e chora Zé larga o corpo E espírito liberto Pede luz E eis que a luz surge de perto Tropeçando levanta-se Quer vê-la Mas cai de novo em pranto de alegria A enxada do seu pão De cada dia Brilhava convertida Numa estrela Quanto mais se adianta a civilização Mais extensos se fazem Mais extensos se fazem Os processos de controle Em todos os distritos Da atividade humana O trânsito obedece A sinais previamente estudados Comutadores alteram a direção da corrente elétrica Automóveis usam freios altamente sensíveis Locomotivas correm sobre linhas condicionadas Simples engenhos de utilidade doméstica Funcionam guardados Por implementos protetores Em toda parte Surgem sistemas De cautela e defesa Evitando perturbações e desastres Semelhantes apontamentos Induzem-nos A aceitar o imperativo de governo A força mental Cujo destempero Não somente inutiliza As melhores oportunidades daqueles Que a transfiguram Em rebemque magnético da revolta Mas também azeda Os ânimos em torno Urtigando-lhes o caminho Cólera É sempre porta aberta Ao domínio da obsessão Consultemos as penitenciárias Onde jazem segregados Onde jazem segregados Milhares de companheiros Que lhe caíram sob as marteladas destruidoras Entrevistemos os suicidas Degredados em regiões Em regiões de arrependimento e regeneração Além túmulo Ou somos muitos daqueles Que largaram inesperadamente O corpo físico Ou foram colhidos Pela morte obscura E escutemos grande parte Dos alienados mentais Que vagueiam em casas De tratamento e repouso Quais mutilados do espírito Relegados A periferia da vida E encontraremos a explosão Arrasadora da cólera Na gênese De todos os suplícios Que lhes garroteiam a alma Consideremos tudo isso E toda vez Que a irritação Nos assere de longe Ofereçamos de pronto A inundação Dos pensamentos De agressividade Revide Violência e desespero Um anteparo silencioso Com a barragem da prece Cartão de Natal Ao clarão do Natal Que em ti acorda A música da esperança Escuta a voz de alguém Que te busca o ninho Da própria alma Alguém Que te acende a estrela Da generosidade nos olhos E te adoça o sentimento Qual se trouxesses Uma arpa de ternura Escondida no peito Sim, é Jesus O amigo fiel Que volta Ainda que não quisesses Lembrar-lhe-ias hoje Os dons inefáveis Ao recordares As canções maternas Que te embalaram o berço O carinho de teu pai Ao recolher-te nos braços Enternecidos A paciência dos mestres Que te guiaram na escola E o amor puro De velhas afeições Que te parecem distantes Contemplas a rua Onde luminárias E cânticos Lhe reverenciam a glória Entretanto Vergas-te ao peso Das lágrimas Que te desafogam O coração É que ele te fala No íntimo Rogando perdão Para os que erram Socorro aos que sofrem Agasalho Aos que tremem Na vastidão da noite Consolação Aos que gemem Desanimados E luz Para os que jazem Nas trevas Não hesites Ouve-lhe a petição Me faze algo Sorri de novo Para os que te ofenderam Abençoa os que te feriram Divide o farnel Com os irmãos em necessidade Entrega Um minuto de reconforto Ao doente Oferece Uma fatia de bolo Aos que oram Sozinhos Sob ruínas E pontes abandonadas Estende um lençol Macio Aos que esperam A morte Sem aconchego Do lar Cede pequenina Parte de tua bolsa No auxílio Às mães fatigadas Que se afligem Ao pé dos filhinhos Que elanguecem De fome Ou improvisa A felicidade De uma criança Esquecida Não importa Se diga Que cultivas A bondade Somente hoje Quando o Natal Te deslumbra Comecemos A viver Com Jesus Ainda que seja Por algumas horas De quando Em quando E aprenderemos Pouco a pouco A estar com ele Em todos os instantes Tanto quanto ele Permanece conosco Tornando-o diariamente Ao nosso convívio E sustentando-nos Para sempre O nosso convívio Dinheiro e amor Diante do bem Não pronuncies A palavra impossível Certamente sofres A dificuldade Dos que herdaram A luta por preço Das menores aquisições Ainda assim Lembra-te De que a virtude Não reside no cofre Onde encontrarias Ouro puro A fazer-se pão Na caçarola Dos nossos irmãos Menos felizes Em que lugar Surpreenderies Frágil cobertor Tecido de apólices Para agasalhar A criança Largada Ao colo Da noite Entretanto Se o amor Te faz Lúmino Pensamento Arrebatarás A imundice A derradeira E a sobra Sobra da mesa Sobra da mesa Convertendo-a No caldo Reconfortante Para o enfermo Esquecido E farás E farás Do pano Pobre O abrigo Providencial Em favor De quem passa Relegado A intempere Uma garganta De pérolas Não emite Pequenina frase Consoladora E um crânio Esculpido De pedras Preciosas Não deixa Passar Leve fio De ideação Todavia Se o amor Te palpita Na alma Podes falar A palavra Renovadora Que exclui O poder Das trevas E inspirar O trabalho Que expresse O apoio E a esperança Em favor De muita gente Respeita A moeda Capaz De fazer O caminho Das boas Obras Mas não Esperes Pelo dinheiro Afim De ajudar Hoje Mesmo Em casa Alguém Te pede Entendimento E carinho E além Do reduto Doméstico Legiões De pessoas Esperam-te As demonstrações De fraternidade E compreensão Recorda Que a fonte Da caridade Tem nascedor Em ti mesmo E não Descreias Da possibilidade De auxiliar Para Transmitir-nos Semelhante Verdade Jesus A sós Sem Sem finança Terrestre Usou As margens De um lago Simples Ofertou Simpatia Aos que Ele buscava Uma convivência Confortou Os enfermos Da estrada Falou Falou Do reino De Deus A alguns Pescadores De vida Singela E transformou O mundo Inteiro Revelando-nos Assim Que a caridade Tem o tamanho Do coração Do que Do que Do de Do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 IRREMEDIAVELMENTE PERDIDOS NA REBELDIA E NA DELINQUÊNCIA SE CONDICIONASSE O DESEMPENHO DO SEU APOSTOLADO AO APOIO DOS HOMENS MAIS CULTOS SE AGUARDASSE ENCOSTO DINHEIROSO E VALIMENTO POLÍTICO A FIM DE REALIZAR A SUA OBRA O SE RECUASSE DIANTE DO SACRIFÍCIO DE CERTO NÃO CONHECERÍAMOS A LUZ DO EVANGELHO QUE NOS DESCERRA CAMINHO A EMANCIPAÇÃO ESPIRITUAL SE ALAN KARDEC SUPERESTIMASSE A ELEVADA POSIÇÃO QUE ELE ERA DEVIDA NA ARISTOCRACIA DA INTELIGÊNCIA COLOCANDO HONRAS E TÍTULOS MERECIDOS ACIMA DAS PRÓPRIAS CONVICÇÕES SE PERMANECESSE NA EXPECTATIVA DA ADESÃO DE PERSONALIDADES ILUSTRES A MENSAGEM DE QUE SE FAZIA PORTADOR SE ESPERASSE COBERTURA FINANCEIRA PARA ATIRAR-SE A TAREFA SE AVALIASSE AS SUAS DIFICULDADES DE EDUCADOR COM ESCASSO TEMPO PARA EXPOSAR COMPROMISSOS DIFERENTES DO MAGISTÉRIO O SE RETROCEDESSE PERANTE AS CALÚNIAS E INJÚRIAS QUE LHE INSARAM A ESTRADA NÃO TERÍAMOS A CODIFICAÇÃO DA DOTRINA ESPÍRITA QUE COMPLEMENTA O EVANGELHO INTEGRANDO-NOS NA RESPONSABILIDADE DE VIVER REFLETINDO EM JESUS E KARDEC FICAMOS SEM COMPREENDER A NOSSA INCONSEQUÊNCIA QUANDO NOS DECLARAMOS DEMASIADAMENTE VIRTUOSOS OCUPADOS INSTRUÍDOS TÍMIDOS INCAPAZES O DESILUDIDOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES QUE NOS CABEM NA DOTRINA ESPÍRITA E ISSO PORQUE SE ELES O MESTRE E O APÓSTOLO DA RENOVAÇÃO HUMANA PASSARAM ENTRE OS HOMENS SOFRIENDO DILACERAÇÕES E EXEMPLIFICANDO O BEM POR AMOR À VERDADE QUANDO NÓS CONSCIÊNCIAS ENDIVIDADAS FUGIMOS DE APRENDER E SERVIR EM PROVEITO PRÓPRIO INDISCUTIVELMENTE ESTAREMOS SEM PERCEBER SOB A HIPNOSE DA OBSESSÃO OCULTA CARREGANDO EQUILÍBRIO POR FORA E LOUCURA POR DENTRO ELECTION CARREGANDO EYES CARREGANDO EYES Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração, aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma, em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passas unindo na altura, já pensaste na benção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o todo misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada, como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor, e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como teu, igualmente dirás, Ah, meu filho, meu filho! Oração do Natal Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendeste braços pequerruchos e terros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes? Certamente, vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo, procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em arpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção e modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria, acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime e ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o brecho pobre, ofertamos-te o coração. Arranca, o Senhor, da grade de nosso peito enferrujado de egoísmo e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Amém. Petições de Natal Senhor, quando criança se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse que caminhasse a minha frente ou falasse em minha mão. No outro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor de rosa, de cada vez que eu via anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses na velha angústia minha a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. hoje, Senhor, alma livre no além onde o consolo me refaz, onde a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida as surpresas da morte e as lágrimas da vida e se posso implorar-te algo a bondade, nunca me dês aquilo que eu mais queira, dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. e a serena alegria